Os Dream of Friends estão atacando a gente! A gente precisa de ajuda! Nós só vamos parar enquanto a galerinha deixar o like! Por favor, galerinha, deixa o like! Vocês querem salvar o Ale que é lá? Então clica aí no like! Galerinha, se você ainda não deixou o like, deixa o like aí! Deixa o like! Vocês deixaram o like? E aí, galerinha, beleza? Eu sou o Ale que é aqui, eu sou a Lau! Bem-vindos ao canal Ale que é! Hoje vamos tentar derrotar todos os monstros de Rainbow Friends capítulo 2! Mas a gente só vai conseguir se o pai vim ajudar a gente! Comenta aí! Ajuda, pai! Pra ele vim ajudar a gente! Sem ele a gente não vai chegar até o final! Comenta aí em 3 segundos! Ajuda, pai! Vamos lá, Ale que... Em 3, 2, 1! Alguém me chamou? Galerinha, mas não esquece de se inscrever aí no canal! Ativar o sereio! E agora bora... Pro jogo! E estamos aqui! Olho tanto de inscrito que quer jogar com a gente! Mas só cabem 15 ali dentro! Vai ter que ser uma corrida muito maluca, né, Ale? Só sei de uma coisa, hoje a gente não sai desse jogo antes de conseguir zerar e escapar daquela fábrica! A gente vai conseguir, né? Não é fábrica, é parte de diversão! Vai que é de diversão dessa vez! E eu e o Ale que vai ser melhor que o pai, né, galerinha? Jamais! O pai é especialista em Rainbow Friends! Eu ainda nunca joguei o capítulo 2, mas vocês vão ver! Olha só, tem uma coisa pra falar pra vocês! Eu não vou entrar na caixa! E eu desafio vocês a fazerem o mesmo! Ah! Não! Complicou! Ué, vocês não são bons? Não! Comenta aí, galera! Sem caixa! Não, não, não! Sem caixa! Não, 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 não! E agora? Vocês preferem com ou sem caixa? Sem caixa é mais divertido! Como? Vamos ver, vamos ver! Bora entrar? Vamos ficar aqui pertinho, porque só cabe 15! Quem vai entrar com a gente, será, hein? Ai, 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 ai! Vou contar até 3, daí nós entra! Beleza, Alec? Beleza! Vamos lá, galera! Junto, deixa o like aí antes de todo mundo entrar! 3, 2, 1... Olha só! Teve gente que entrou antes da gente! O Sandrinho ficou pra trás! É uma pena, gente! Só cabe 15 no servidor! Eu queria que coubesse mais! Nossa, se nós tivessem uns 50, o jogo ia acabar voando! Eu gostei, hein? Quantas vão sobreviver até o final? Boa pergunta! Eu vou! Só sei disso! Não me diga! A gente vai sobreviver mais do que o pai! Revivendo 10 vezes? Claro que vocês vão sobreviver! Nossa! Gente, fica aí até o final pra ver quem vai sobreviver melhor! Jogo comecando! Comecando! Comeca, comeca! Que isso, que isso? Estamos correndo, pai! A gente tá indo... Você vai ver pra onde? Ai, que legal! A gente é o primeiro correndo já, ó! Viu? E quem que é esse carinha aí? Ele não tinha no capítulo 1! Ele tá tentando invadir o parque de diversões! E a gente pegou ele... Faz o quê? Olha o laranja! Olha o maluco! O que o Warren tá fazendo aqui mesmo? Ele é um inscrito! Tem monstros aqui! Por que vocês não me ajudam a encontrar as luzes SOS? Todo parque temático tem! Suspeito, suspeito! Suspeito! Não entre! O Red! Quem gosta do Red? Ai, que legal! Ele vai explodir a gente agora, pai! Abriu! Ah, ele vai soltar o Green e o Babão! Ah, não! Será que eles estão mais espertos do que no primeiro? Eu acho que sim! Isso vai ser divertido! Não vai ser! Corre! Corre! Porque a gente tem que encontrar 25 lâmpadas, pai! 25 lâmpadas? 25! E a gente vai encontrar primeiro, ó! Ah, meu Deus do céu! Nesse aqui eu tô perdido! Eu não conheço nada do mapa! O Alec aparentemente também está perdido, porque nem saiu daí de dentro! No primeiro eu já era especialista em achar as coisas, sabia onde tava tudo! Nossa! Da ponte que cai! E tem algum monstro já livre ou não? Ah! Ai, ele já morreu! Mas já! Tadinho! O Alec, você tem que ser mais ligeiro, você não encontrou nenhuma ainda! O Babão! Olha o Babão ali só esperando a gente! Ai, meu Deus do céu! Ele viu alguém? Ele viu eu? Ele viu você! Ah, o Alec! Ah, o Castelo do Azul! Tem o Castelo dele agora só? Tem o Castelo do Azul Babão! Ah, o Alec! E tem o trono dele lá! Ah, o que você tá fazendo na caixa? Não era assim... Ah! Ah, já era! Já era! O pai já era! Já era nada! Galera, esse azul parece que ele tá mais esperto! Ele tá muito ligeiro, né, Alec? Olha isso! Ele não para de correr atrás da gente! Deixa eu entrar aqui, ó! Também dá pra esconder? O Imperador Gigante foi encontrado! E foi pelo Verdes, que tem o barulho dele! Alec, deixa eu procurar! Ah, dá pra andar na Roda Gigante! É sério? Dá pra andar aqui, dá uma voltinha na Roda Gigante! Falou, galera! Eu não quero andar na Roda Gigante! Enquanto vocês acham aí, eu vou ficar aqui, beleza? Isso mesmo! Você fica aí, eu vou encontrar... Olá! Já encontrei um! Eu fiquei com a bola! Ah, eu tenho uma dica! Você sabia que se você andar agachado na área do roxo ele não te pega? O quê? Eu tô passada, chocada! Foi um inscrito que falou isso no outro vídeo! Tá enganando a gente pra gente morrer! Tô, olha lá! Fica vendo, fica vendo! Ele não pega! Viu? Não pega! Pode ir sem medo! Parece que é nossas mãos, não parece? É verdade! Nossos inscritos ajudam a gente! Foi um comentário no outro vídeo que eu vi! Valeu, inscritos! Continuando os dicas! Deixa eu sair daqui que eu vou... Eu tenho que achar alguma coisa também! Faltam só cinco lâmpadas! Uma está com a gente! Mas não pegou foi nada! Eu peguei duas! Todo mundo pegou! O verde aqui, galera! O verde é o monstro mais bonzinho que tem no jogo! Não, é nem um pouco bonzinho! É assim, ó! Dá pra andar perto dele! Ele não tá nem aí! Ele vai te pegar! Não pega! Não pega! Eu tenho certeza que vai pegar! É, Green! Fala! A gente é amigo, Green! A gente é amigo! Será? Claro! Você é verde e o Green é verde! É isso mesmo! A gente combina! A gente somos irmãos de cores! Ó, o Green tá querendo brincar com você! Vamos, Green! Vamos, Green! Olha lá, ó! Viu? Ele não me pega! Ô, pai! Olha isso! Que legal! Você já viu? Não! Eu não vi nada ainda! A gente pode fazer um... O que que é isso? Olha só! Olha só! A gente vê o parque inteiro daí! Ó, bola! E o Green junto! Mas é por isso que vocês morrem! Ficam brincando em vez de jogar! Mas isso é divertido! Tem que brincar, né, Alex? Mãe, eu já sei! Tem que jogar, tem que jogar! O Green tá vindo! Olha lá, ó! Já até apareceu as lâmpadas aqui! De tanto que daí tá demorando! Olha lá! Eu tô vendo! Eu vou pegar primeiro que você! Ué, eu não posso pegar! É as minhas! Eu não posso pegar porque as minhas saíram da minha mão! Como assim? Ah! Eu fiquei muito tempo segurando elas! Vai! A gente já tá melhor! Mas eu tô vivo! Olha! Ah! Não acredito! Eu vi o Rafinha sendo morto! Tadinho! Ô, Rafinha! Você achou que ele não pegava você no trono? Olha aqui! Ah, galera! Vai pegar! Olha! Ih, meu Deus do céu! Ah lá! Eu vou pôr fanta... Foi por fogo! Uh! Foi! Uh! Olha aí! Tá, o que que acontece agora? Olha só que lindo! É S ou S! Ei, vocês ouviram algum? Não! E se tira mesmo uma luz nessa S? Sim! Ele nem sabia que tinha! Olha o monstro ali! Você viu agora? Eu vi! Quem viu? Aqui foi um erro! A gente precisa encontrar um jeito de sair daqui, Alex! Esse senhorzinho é muito suspeito! Talvez isso possa nos ajudar a sair daqui! O que que é isso? Isso é uma furadeira? Ah, meu Deus! Quem que é esse, galera? Quem que é esse? É o Yellow! É o novo personagem! Olha quem decidiu aparecer! Estou surpreso que ele tenha esperado o medo do pau! Olha lá! Quem que é o maior veterano desse jogo? É o Fá! Mas é do primeiro! Veterano 25! Alô, Alec! Vamos! Vocês são veterano também? Quanto que vocês já ganharam? A gente tem três! O Alec é o quarto! Três! Agora vai ser o quarto! Mãe, três o quê? Ah, o Babão! Veterano, Alec! Três veterano! Peguei um! Peguei! Ai, meu Deus! O Babão! Que isso? É uma corrida! É uma corrida? Tá numa corrida, pai? Babão, sai daqui, Babão! A gente já pegou dois gases, pai! Tem que pegar gás agora! É gás? É gases! Tem uma pista de corrida! Ah! Não! Ah! Ah! Não! Não! Pegou! Não, não pegou! Não pegou! Mas que grito, hein? Eu quase morro do coração! Meu amor de Deus! Meu ouvido aqui! Oh, mas ele é amarelo! Ele não devia ser meu irmão de cor? Tinha de ser rosa! Ai, já era! Tem alguém aí perto, eu vi! Quando aparece o ponto de exclamação ali em cima, é porque esse é o fim! Olha lá! Mas você não sai da caixa! Eu não usei caixa nem uma vez até agora! O cara é profissional! Ah, olha aqui! Green! Nesse jogo, o Blue corre muito atrás da gente, né? Nesse capítulo 2! Oi, Alex! Ah, rapaz! A gente... Ah, olha aqui! Corre! Ah, olha aqui! Já era! Sai da caixa! Sai da caixa! Não! F pro Alex! F pro Alex! F pro Alex! Ó, já tá 1 a 0 pra mim, hein? Eles morreram uma vez já! Empolgante! E a gente ainda perdeu o nosso gás, Alex! Que é profissional, que é profissional! Não tem pra ninguém! Não morri nem uma vez! E sem entrar na caixa, galera! Mentira, você não entrou nem uma vez! Nenhuma vez! Comenta aí, galera, que eu vou falar! Ele não entrou! Ele entrou sim! Não entrei, não entrei! Vocês podem voltar o vídeo aí que vocês vão ver! Eu não entrei! Nem uma vez! Para bem! Deixa eu andar nesse negócio aqui pra ver como que é! Deixa eu ver como que tá! Você tá andando no Zipkine? Tô! Tô vendo o Sandrinho ali embaixo! O verde aqui! O verde! Gente, corram! Corram! O verde tá aí! Eu não vi o laranja até agora! O laranja não tá nesse jogo? O laranja não tá! Vamos, claro! Vamos, Lucas! Pai, não, pai! Volta lá, pai! Pode voltar lá! Eu tô ouvindo um hielo! Eu tô ouvindo um helicóptero! O que é o hielo? É o hielo? Falando em gases, você viu que o pai tá soltando... Eu fiz um vídeo no meu canal e aí comentaram lá, falaram que eu tava soltando um pulo, mas não é! Tá soltando um pulo! É! Deixa... Ah, o azul! Pera aí! Já que eu falo dos meus gases... Pera aí! Ah, meu Deus! O hielo? Eu não sei o que é o que é o que é! Falta um! Falta um gás! Deu! Deu! Ah, o Tom-Tom! O Antônio foi pego! F pro Tom-Tom! O que que tá acontecendo aqui? Uh! São várias cabeças de azul colorido babão! Não é azul, é a cabeça do Red! É verdade! Não é do azul babão, gente! É do Red! Tem uns olhão, assim, é o Red que tem esse olhão! E olha onde que ele tá! Vamos ceder aqui! Muito bem, pessoal! Vamos tentar de novo! Agora eu vou tentar, porque lá... A gente tem que pegar as cabecinhas do Red e colocar ali, Alex? Luke-se! Luke-se! Luke-se é o nome dele! Luke-se! É a cabeça do Red! Se a gente não pegar, o Red vai acabar com a vida daquele senhorzinho suspeito! Mas o senhorzinho, ele é meio suspeito! Deixa ele morrer! A gente deve deixar o senhorzinho suspeito morrer! Ele tava tentando invadir o parque de diversão! Ele é um ladrão, alguma coisa assim! Será? Tem tempo nesse! Tá, deixa eu falar uma coisa! Deixa eu voltar o assunto sobre meus gases! Todo mundo fala que é peido, mas não é! Olha aqui! Ó, eu vou entrar na caixa agora, mas não tá valendo! É só pra mostrar! É minha caixa que solta gás, olha que legal! Não, nada de... Pera, pai! Então vocês viram, não é peido! Não! Quando você entra na caixa, você peida mais! Nada a ver, nada a ver, galerinha! É, ai! Morreu, eu escutei! Javi Blox! Javi Blox! Gente, o azul babão tá aqui! O yellow e o green tá lá fora! Que louco! Ó, peguei uma cabeça aqui! Ó, pai, só dá pra pegar uma cabeça por vez! Você tá brincando com a minha cara? Só uma por vez, né, Alec? Aí é muito difícil! Eu tenho que pegar um e levar... Ó, ó o verde! Ó o verde, galera! Ó o verde, ó o verde! Ó o verde é muito legal, galera! Ó, ó! Ó, Kito! A gente vai conseguir rapidinho! Ó, eu sei uma passagem aqui já que dá direto lá no laser tape! Ó, ó! Eu sou muito bom, ó! Você nunca nem jogou e você já tá sabendo tudo isso! Claro! Eu ando pelos lugares já pensando aqui, ó! Observando as coisas! Ai, ai, ai! Você não pegou nem uma cabecinha de réplen! Eu já coloquei lá! Ah, eu não peguei! Não! A mãe não colocou essa! Nenhuma, nem uma! Eu coloquei! Gente, vocês viram falar lá? Ela colocou sim! Maria 349, 3 foi encontrada! Peguei mais uma aqui já! E vou entrar na passagem secreta aqui de novo! Pra levar lá! Olha aqui, galera! Mãe, você esqueceu de andar agachado! Para de ser doida! Eu não acredito! Eu falei a dica que o inscrito deu pra gente! Andar agachado no roxo! A mãe vai lá e faz o quê? Ops! Vai lá, revive logo antes que acaba o tempo! F pra Lau, galera! Coloca aí nos comentários! F pra Lau! Aleguei! O Yellow vai pegar o pai! Não vai! O Yellow vai! Vai sim! Aqui, ó! Eu sou especialista em fujim! O Yellow vai pegar o pai! O Yellow vai pegar o meu aqui dentro! Ele pôs a boca lá dentro, pai! Eu jurava que agora eu ia dar F pra mim! Ele só foi lá e deu uma... Eu ia de base! Lampida no pai! Calma aí, calma aí! Falta quantos? Falta um! Só um! Quem irá pegar o meu? Eu vou ficar aqui de caixa! Galera, tá muito mais divertido o capítulo 2! Tá muito legal! Ah, lá, pai! E o Lucas pegou! Boa, Lucas! Valeu! Bom trabalho a todos! Ah, ele escapou de lá! E o senhorzinho ali só... Uou, 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 uou! A Clara ainda está aqui! E o imperiador... Imperatriz... Imperiador! A Imperatriz também está aqui! Nossa, que eu compro isso também! O nosso primeiro plano pra escapar falhou! Mas há mais uma maneira de sair daqui! Como que vamos sair daqui agora? Pela montanha russa laranja! Só precisamos encontrar uma maneira de tirar essa cabeça do Red Gigante lá! Ele gosta de bolo! A gente vai ter que fazer um bolo? Vamos ter que fazer um bolo! Yummy! Yummy! Olha, Joaninha, que linda! É o Ciano! Que lindo! Ele é muito legal! Esse é o seu irmão de cor, Alic! É verdade! Será que ele não pega você? Será? Vou ver! Não! Olha, você viu a roupinha do Tom Tom! Ah, é a roupinha da nossa família! Alic, ele está caíso no ombro! Al, Tom! Cadê? Ah, o que aconteceu? Tem um monstro aqui já? Sai! Sai, ele já te pegou, Alic! Entra aqui, entra aqui, Alic! Não! Aqui, entra aqui com o pai! Entra aqui, entra aqui, entra aqui! Cabe dois? Cabe dois? Cabe, cabe quantos quiser! Não pega dentro desse armarinho! Glória a Deus! Ah lá! Cabe quatro! Mas não cabe você não, Alic! Apesar que era! Cabe todo mundo! Vamos sair aqui, vamos sair, vamos sair! Corre! O Alic está com ponta de exclamação ali! Por quê? Por que você está com ponta de exclamação na cabeça, Alic? Que o Alic é tão ruim, que o jogo já sabe que ele vai ser pego! O Alic bugou, galera! O que a gente tem que pegar agora? Agora a gente tem que pegar nove pacotes de açúcar! Pacota é... Ah, é o verde! Verde, amigo verde! Amigo, amigo! Alic, não vale! Gente, o babão não para de correr atrás da gente nesse... Eu vou ficar na montanha russa até acabar o jogo! Olha! Ah, é o trono do oso! Aquela hora eu tinha visto o Rafinha morrer ali, mas eu não tinha reparado! O Rafinha tentou usurpar o trono do babão e por isso... Por isso que ele pegou! F pro Rafinha! O Luciano estava esperando a gente! O mulher não está correndo atrás de mim! O babão não está correndo atrás de mim! Está todo mundo correndo atrás de mim! Oba! Alic, é a nossa chance! Não, não, não! Vamos pegar o pacote de açúcar! Fica aqui no banheiro, banheiro! Gente, espera! Pausa pro banheiro, pausa pro banheiro! Ih, pai! Vou aqui fazer um totózinho! É por isso que o pai está soltando gases! Que ele já fez totózinho hoje! Deixa a boca de cocôzinho! Ah, meu Deus! Alic, deixa o pai! O Alic já faz esse alic! Por que vocês estão andando de roda gigante? Vai me avaiar! O Alic entrou aqui, ó! Vocês param, hein! Tem que ajudar! A gente vai ajudar! Falta quantos? Falta todos ainda, galera! Eu não sei, mãe! Eu não quero! Eu não estou com dor de barriga! E o pai acabou de sair de lá! Deve estar fedendo! Aqui! Alô, perdeu! Ele não pegou! Como assim? Ele não pegou a gente! Onde vocês estão? Na cachorro! Vocês são irmãos de cores mesmo, Alic! Ah, isso! Agora é de verdade! O que a gente... Ele não nos pegou! Não nos pegou! Ah, o Lelon está correndo atrás de mim! Mas pegou o Lelon aqui, ó! Ele faz barulho de moto! Helicóptero! Mas ele fez barulho de moto! O Blubabão, Alic! O Blubabão está aqui! Ele também é minha cor! O Blubabão também é! Oi, falta um! Falta um pacote! Gente, falta só um pacote! Aqui! A gente achou pelo menos um! Aleluia! Boa tarde! Aleluia! Aleluia! Vamos ficar vendo vocês! Vamos ver! Fica vendo a gente! Vamos ver vocês morrerem! Eu também! Não, não vai morrer! Quer ver? Quer ver, galera? Quer ver eles morrerem? Fica vendo! Ah, o TomTom de novo! Revive aí, TomTom! Revive, TomTom! Ajuda a gente! Quer ver a aula? Olha aí, gente! Quer ver? Gente, vamos fazer um bolo! Vamos... Ah, não, não! Ah, meu Deus! Calma! Terminamos nossa receitinha de bolo! E agora a gente vai poder ir na montanha-russa! E a cabeça azul gigante! Foi comer! O Red foi comer! Por que o cara tá pelado? Ele tá pelado! Vai por roupa, senhor! Por que ele tá pelado? Quem? Quem que foi? Ninguém morreu! Ah, o TomTom repiveu! Boa, TomTom! Aê! Eu não vi! Eu não vi! Boa, TomTom! Eu não vi o Sandrinho por aqui! Olha a roupinha do... Vamos respirar! Do Antônio ele tá com a Ivy, gente! Quem gosta da Ivy? Deixa em emojis de gatinho! A Ivy é nossa gatinha! Quem gosta da Ivy deixa em emojis de gatinho! Pirulito! E ele tá com a roupinha da família! Não se distrai! Sai daí! O que é isso? Onde já está? Eu não sei, mas eu acho que tem a ver com a montanha-russa! O laranja, pai! Vocês já tinham chegado nessa parte no outro vídeo? Não! Então aqui é tudo desconhecido agora pra gente! É tudo desconhecido! O quê? A gente foi teletransportado! É pra pegar um carrinho! Eu quero, eu quero, eu quero! Ah, Sandrinho! Vai no primeiro aqui de cá! É pra lá que ele vai! Vem no nosso aqui! Não deu pra sair? Aqui, aqui, saí! Carrinho, não sai sem a gente! O Alic vai sem! Aqui, aqui! Entra! Ô, pai, confia na gente aí, pai! Será que nós dois que vai dirigir pra todo mundo? Ah, não! É separado! É separado! E daí, e nós? Eu não preciso dirigir? Você que dirige? Eu dirijo, ó! Incline-se para escolher o seu caminho! Ela! A gente vai... Escolha o seu caminho! Você tá... Para! Para de mexer! Vocês vão dar ruim na gente! Vai pôr... Não, não! Não vou pular na... Não! Ah! Não vou pular do laranja! Tá maluca? Ops! A gente levou todo mundo? Não! Eles cada um levam o seu! Ah, a gente... Não vai pro caminho errado! Deixa que eu controlo! Oh! Deixa eu controlar! Fica de olho e vê se tá vindo algum monstro aí! Galera, o que que é isso? É a caverna do laranja! Mãe, eu tô com medo! Medo de quê, Alec? Do laranja! Vamos pegar nessa caverna! Olha! Os útexes! O que que eles vão fazer lá? Ai, meu Deus! A gente entrou num negócio escuro! Buraco negro! O que que vai acontecer com a gente, galera? Cadê os inscritos? Cadê? Subiu! Ah, não! Isso vai dar ruim! Cadê vocês? A gente foi mal do lado! Será que eles escolheram outro caminho? Olha lá o laranja! O que que a gente tem que fazer aqui? Alec, vira pro lado! Não tem que virar nada! Vira, vira! Tá, tá lá em cima! Puto, puto! Fica para! Quem controla sou eu! A sua mãe vai fazer a gente morrer, Alec! O Ciano! Socorro! Tava perdido! É o Ciano! Alec, fala pra ele não pegar a gente, Alec! Ele vai ser um armão de cor! Não pega! Não pega! Tem que seguir os looks agora! Opa, ele foi pra lá! Ó o laranja ali! Você viu o laranja? Claro! Ela morreu! Ela foi pro caminho errado! Alec, ajuda aí! Alec, vem com a direção aí! Eu tô ficando com frio na barriga! Cadê a galerinha? Cadê a galerinha? Todo mundo foi meu! Lava! As paredes vão lá! Volte para trás! Proibido! Não dá pra voltar pra trás, gente! Eu queria! Vamos voltar! Deixa que eu dirijo! Deixa que eu dirijo! Ai, meu Deus do céu, gente! Serigo na frente! Voltem para trás! Sério, volte! Opa, você viu o dinamite ali? Alec, imagina se explode tudo! Olha o parque de cima! Olha que linda essa lua! Galera, eu tenho muito medo de brinquedo radical, assim! Eu não gosto! O trono do azul babão! A gente tá dentro do castelo! Escolha o caminho! Azul babão não! Não quero ir pro lado do azul babão! Essa foi por pouco! Essa foi por pouco! Quase! Gente, quase que eu soube meu pegou, gente! Alec, ajuda! Você não tá ajudando nada! O que que é isso? O Bolo? Estamos ricos! Escolha um lado! O Yel! Ai, meu Deus! Sai, sai, sai! Uai! Galera! Gente, isso é muito bom! O que que é isso? Bolo! Obrigada por visitar! O Ciano! É o nosso... Não, não, eu não quero ir pro seu lado, não, Ciano! Não quero! Deu certo! Lixo! Deu certo! A gente vai pro lixo? Eu não quero! Ai, achei que ia bater! Morreu! Bateu! Caímos de cara no concreto! Não morremos? Tá todo mundo aqui! O Tom Tom tá aqui! O Warren, vamos? Bora! Tá, viu? Exit! O que que não vai fazer? Ah, não! Ele caiu junto com a gente! Não, a gente ajuda! O Ciano morreu atrás da gente! Ele vai vir atrás! Ai, meu Deus! É pra que lado? Pra onde que a gente vai? Meu Deus! Ele vem atrás! Olha essa cabecinha ali! É tipo um escape igual o da... Do Azucarão! Que a gente tinha que ficar fugindo, gente! Mostra a tia... Cuidado! Ah, vai! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Eu não sei mais ir! Ah, agacha, agacha! Ah, ele vai pegar o... O escrito aqui atrás! Não acredito! Gente! Ah! Ele ficou aqui dentro! Ah, não! Eu... O Ciano tá muito perto de mim! Eu vou agarrar! Eu vou agarrar! Eu vou agarrar! O quê? Se a gente pode voltar lá que nem no do Bobão? Ah, 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 ah! Será que a gente pode voltar lá? Ah, a gente voltou! Se ele pegar vocês aí, eu quero ver! Você também tá voltando! Mas eu tô atrás dele! Eu sei lá onde eu tô! Ah lá! Ah lá! Que bonitinho! Sai daí, gente! Sai daí! Olha o Azubapão! Vocês viram o Azubapão lá? Eu vi! Quando eu passei, eu vi o Green também desmontado! Era de Lego, Alec! Fica! O que vocês acharam da gente jogando em família? O pai foi muito bom! Fala a verdade! Não! A gente foi melhor, né, Alec? A gente morreu algumas vezes pra dar emoção pra vocês! É, morreu porque é ruim mesmo! O que é isso? Calma! Tem mais? O Bobão tá dormindo, Alec! Cadê o Blue? Vamos chegar atrasados onde? Atrasados pra onde? Não posso ficar dormindo aí! Não tem problema! Galera, será que vai ter o capítulo 3? Será? Oi! Quem quer capítulo 3? Escreve aí, capítulo 3! Olha, Clórica até desligou a mãe! Meu Deus! Gente, se vocês gostaram desse vídeo... Se inscreve no canal! Ativa o sininho! E valeu pra todos os inscritos que jogam com a gente! Um super salve pra todo mundo! Tchau! Tchau!